Meu nome é Rafael, eu sou major do Exército de Israel, eu servo no Ministério Público Militar e atuo como auxiliar jurídico do Comando Central. Eu quero fazer um esclarecimento muito importante sobre o que aconteceu no Hospital El Ali, na faixa de Gaza, onde morreram centenas de civis. O grupo terrorista do Hamas imediatamente declarou que foi um ataque do Exército de Defesa de Israel com a intenção de matar centenas de civis na faixa de Gaza. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que o Exército de Israel não fez nenhuma incursão nessa área onde está localizada o Hospital El Ali, na faixa de Gaza. Vamos aos fatos. Às 18 horas e 10 minutos, o grupo terrorista do Hamas disparou uma quantidade enorme de mísseis em direção ao território israelense, visando alvos civis. Alguns minutos depois, às 18 horas e 59 minutos, o grupo terrorista da Jihad Islâmica disparou 10 mísseis em direção ao território israelense, visando também alvos civis. Um desses mísseis teve uma falha técnica e caiu em direção ao Hospital El Ali, causando uma explosão enorme e a morte de centenas de civis. Vamos às provas. O Exército de Defesa de Israel interceptou uma conversa entre terroristas do Hamas, dizendo explicitamente que os destroços do míssel que foram encontrados no Hospital El Ali não são relacionados aos mísseis disparados pelo Exército de Israel, e sim aos mísseis disparados pelo grupo terrorista da Jihad Islâmica. E também citam nessa conversa que o foguete foi disparado de dentro de um cemitério que está localizado acerca do Hospital El Ali. Fora isso, foram vistos dois vídeos independentes da mídia internacional, onde pode ser visto um dos mísseis da Jihad Islâmica, que tem uma falha técnica e cai em direção ao Hospital El Ali, na faixa de Gaza. Naquele momento, onde teve a explosão no Hospital El Ali, não só que Israel não fez nenhuma incursão por céu, terra ou mar em direção à área onde está localizado o hospital, mas os satélites demonstram claramente que, naquele mesmo momento, os grupos terroristas que atuam na faixa de Gaza realizavam disparos em direção ao território israelense. Nós podemos aprender três conclusões dessa explosão que teve no hospital na faixa de Gaza. Primeiro, os grupos terroristas não só visam alvos civis no território israelense, como também atuam de dentro de alvos civis na faixa de Gaza. Na verdade, os palestinos são como um escudo humano para os terroristas na faixa de Gaza. Segundo, na última semana foram disparados em direção ao território israelense mais de 6.500 mísseis. Esses mísseis são como um míssel que caiu e explodiu no Hospital El Ali, na faixa de Gaza. Vamos tentar imaginar se esses 6.500 mísseis explodissem em alvos civis no território israelense. Terceiro, o Hamas publicou que o Ministério da Saúde da faixa de Gaza confirma que o ataque foi feito pelo exército de Israel. Não podemos nos enganar. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza é o Hamas. Não vamos acreditar nos grupos terroristas.